Primeiro, já começou com a aventura, né? Que a gente precisava fazer uma escala. Mas esse projeto, tipo assim, dando like pelo mundo, vai ter uma parte 2? Você pretende fazer um outro lugar? Esse ano ia ter, por causa da pandemia, a gente não conseguiu fazer. Mas ano que vem vai ter a parte 2, sim. E vai ser loucura, vai ser outra coisa. Porque a gente, a experiência que a gente teve, a gente já vai se preparar completamente pra, tipo, já saber o que a gente faz, assim, mais ou menos, sabe? Foi você e o Biel, não é? Foi eu e o Biel. Foi loucura. Foi eu e o Biel, o Pedro e o Mário, né? Que eles estavam, tipo assim, a gente gravava e eles organizavam. Porque não tinha como, a gente fazia tudo lá. Mas e aí, o que você falou que já começou com a aventura? Foi gravar esse projeto, tudo maravilhoso, vamos pra Los Angeles. Foi loucura, tava indo pra Califórnia, beleza. Aí a gente já começou pra, vai ser lindo. Beleza, a gente tinha que fazer escala no Chile. Já começou assim, porque a gente, primeiro, a gente fez um roteiro de viagem, né? Tinha tudo que eles iam gravar em cada dia. Então a gente sabia o que a gente ia fazer cada dia. Tipo, sabia, por exemplo, a gente já ia chegar, já ia ter que ir pra Las Vegas, porque a gente já ia ter um encontro marcado, inclusive, com o Circo de Soler, no outro dia que a gente chegasse. Que, tipo assim, era uma coisa que eu achava muito bizarramente, eu não queria perder isso. Porque, pô, eu admiro demais. Mas, então, já tinha as coisas gravadinhas, então, arrumadinhas, né? Então, se a gente perdesse algum dia, atrasava muita coisa. Sim. E já começou com uma aventura, por quê? A gente ia fazer uma escala no Chile, chegamos no Chile, tava acontecendo uma manifestação no Chile. Nossa. Aí a gente, beleza, a gente chegou já não entendendo nada. Descemos do avião, aí eu lembro que o Pedro já falou assim, ou, meu pai falou pra gente tomar cuidado, porque tá acontecendo uns negócios aqui no Chile e tudo. Aí eu fiquei, deve ser lá fora, né? E tudo, aqui é de boa. Aí a gente entra no aeroporto, parecendo um apocalipse zumbi, primeiro. Tudo fechado, não tinha nada aberto e tava meio assim, meio louco, né? E tava com bastante gente assim, porque a gente tava na área do aeroporto internacional. Então, aí beleza, a gente começou a ficar um pouco preocupado, nesse sentido, e a gente foi caçar um lugar pra gente comer, né? Aí, beleza, a gente sentou no lugar, aí a gente começou a ver os voos. A gente chegou à tela assim, ó, foi cancelando um por um assim, ó. Caraca. Os voos tudo cancelando assim, de uma vez. Aí, do nada, a gente olhou assim, tudo cancelado. Nem chegava avião e nem saía avião. E você preso no Chile. A gente não tava entendendo o que tava acontecendo. A gente falou, pô, vamos entender, né? A gente foi, começou e perguntamos pra galera o que que tá acontecendo. Pô, tava acontecendo uma manifestação, mas por que que os aviões parou? Por que parou tudo? A gente foi entender que tava acontecendo o quê? Toque de recolher. Ninguém podia ficar na rua depois das sete horas. Senão, sei lá o que que ia acontecer. Acho que a força armada lá não ia deixar, entendeu? Então, por exemplo, a gente chegou lá, era umas cinco, seis horas, né? E sete horas já ia fechar tudo. Então, as lojas já estavam tudo fechadas, máquina de comida tudo vazio. A galera, tipo, não sabia o que que tava acontecendo. A gente foi caçar lugar pra comer, porque a gente tava com fome. Tinha viajado, eram umas quatro horas, né? Quatro horas daqui pra lá. Então, a gente foi... A gente tava num lugar já pra sentar. Quando a gente voltou pra esse lugar, esse lugar já tinha fechado. Aí, a gente teve que numa única barraquinha de comida, assim, do aeroporto. Pra gente conseguir... Uma fila gigantesca. Gigantesca, filho. Fechou bem na hora que a gente entrou. Na hora que a gente entrou, fechou. Foi loucura. Conseguimos comer. Foi muita loucura. E do nada, a gente... O Pedro ficou desesperado. O Pedro era engraçado demais. Porque ele... Eu tava, tipo assim... Eu tava triste, porque... Pô, a gente vai perder um dia. Eu tô doido pra chegar aqui. O que vai acontecer? Será que a gente vai conseguir? Mas eu falei, ó Deus. Pô, se tá acontecendo isso, tem um porquê. Que é aquela coisa que eu falo. Não era pra gente ter chegado lá nesse tempo. Se não, poderia acontecer até alguma coisa pior. Eu comecei a ficar tranquilo. Aí, o Pedro chegava pra mim. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não entre disso. É, ele tava muito nervoso que você, tá ligado? Ele tava muito nervoso. Aí, eu falava, não, Pedro. Tá de boa. Não fica nervoso. Por favor, vai dar tudo. E ele começava, não vai. Tipo assim, Pedro. Eu tô de boa. Respira você. Eu tô tranquilo. Eu tô de boa. Calma. Vai dar certo também. Aí, ele começou. Aí, ele, tipo assim... Tava muito preocupado. Procurando tudo pra gente conseguir uma outra passagem. Porque o nosso voo, a gente ainda não sabia se tinha sido cancelado. Aí, eu comecei a orar e falar. Pô, Deus. Por favor, vamos deixar o nosso voo ir, pelo menos. Porque tinha um ou outro voo de 50 que tava podendo sair. Aí, eu comecei a acreditar que o nosso ia poder sair. Mas, olha que acabou que o nosso foi cancelado. Aí, foi trampo. Aí, a gente passou, tipo, a noite no aeroporto, né? E, tipo assim, lá fora tava um caos. Tava, tipo assim... Você vê as fotos, mano. Parecia um apocalipse mesmo. Porque tinha prédio. Sabe aquele desenho animado? Aham. O prédio pegando fogo, entendeu? O prédio inteiro, assim. A galera tava maluca lá. Então, nisso, eu já comecei a ficar, tipo... Eu fiquei mais de boa, porque a gente tava lá dentro da... Onde eles falaram que o lugar mais seguro do país, na época, era o aeroporto. O país internacional do aeroporto. Era. Era o lugar mais seguro que a gente tinha. Então, a gente ficou lá. A gente teve que arrumar um cantinho pra gente, né? Porque você via, assim, era muito engraçado. Porque tinha um monte de gente. Parecia, realmente, um negócio de sobrevivência. Frague, tipo, The Walking Dead. A gente dentro de um abrigo seguro. Todo mundo num cantinho, com um escobetô, com um pouco de comida que a gente conseguiu achar. E era loucura, velho. Mas e aí, no final das contas? No final das contas, o Pedro, ligando pra um monte de gente, tentando contato. Ele falou, não, eu não aceito. Ele ligava pra companhia, eu preciso de sair aqui. Eles me colocaram, mano, num voo completamente bizarro, dois dias depois, pra Miami. Que nem era pra Califórnia. Eles me colocaram, tipo assim, do nada. Entendeu? Então, você ficou dois dias lá. Não, não, não. E o Pedro não deixou. Falou, não, ele não vai, não. Ele vai com a gente. Eles tinham colocado. Colocado. Só você. Só eu. Você e o Pedro, a Marcos, os empresários e o Biel, em outro voo. Em outro voo. Eles nem tinham voo, pra você ter noção. Porque o nosso tinha cancelado, então a gente ficou, tipo, sem saber o que fazer. Então, o Pedro já começou a pesquisar pra caramba, enquanto a Mari ia procurar comida. E eu e o Biel ficou lá de boa. Tipo assim, esperando, sabe? Porque a gente não podia, a gente não sabia. Não sabia o que a gente fazia. Então, a gente, eu comecei a adiantar algumas coisas. Comecei a tentar pensar em ideia, em tudo. Ele, uma das nossas preocupações era o Cirque du Soleil. Porque era já no outro dia. Então, já não ia ter como a gente fazer. Aí, graças a Deus, a gente conseguiu, tipo, mudar pro dia que a gente ia chegar. Então, a gente já ia chegar. A gente ia ter um dia de... Já causou o roteiro inteiro. A gente ia ter um dia de descanso. E esses dias de descanso foi tudo cancelado, fraco. Mas, enfim. O Pedro conseguiu arrumar uma passagem louca. Tipo, louca, sim. Foi bom, porque a gente foi pra Miami, de Miami. No outro dia, a gente conseguiu ir pra Califórnia. Mas a gente ficou só uma noite no Chile. No outro dia de manhã, a gente arrumou a correria no aeroporto, porque a gente viu um voo que tava saindo direto pra Califórnia. E a gente tentou chegar na porta, no portão do voo, pra gente tentar entrar. Aí, eles falaram, ó, tem vaga, mas vocês precisam ir lá no check-in da TAM pra ver como que tá pra gente, tipo, continuar, pra gente se liberar pra vocês irem. Então, a gente tava num canto do aeroporto e a gente foi correndo pra outro. Mas só que o voo já ia sair naquela hora. Aí, a gente chegou no negócio da companhia, assim, tava lotado. Todo mundo querendo. Todo mundo querendo saber. Aí, eu lembro que o Pedro chegou no balcão só pra fazer uma pergunta. O cara já chegou, sai daqui só, xingando ele. Ele foi pra pedir uma informação simples. Os caras xingaram ele. E, tipo assim, meu, eu vejo que foi muito Deus, porque do nada apareceu uma moça da companhia que começou a conversar com o Pedro. Eles começaram a conversar e tudo. Eles conseguiram jogar a gente pra uma outra companhia. E a gente teve que sair do país, entrar no país. Pra gente conseguir fazer as paradas. E foi loucura. Porque eu lembro nesse dia... Olha pra você ver. Olha pra você ver. Eu tava agoniado porque eu ia lançar a Niap, né? Na viagem. Então, as roupas da Niap estavam tudo na mala. E eu tava preocupado com as malas. E eu falei, meu, a gente tem que saber o que vai acontecer com a nossa mala. E o Pedro virou... Não, não esquece mala. Se chegar, se não chegar, o que importa é a gente chegar. Eu fiquei, tipo, não, mas a gente tem que saber. Aí a Mari falou, não, então vamos lá ver se tá pelo menos ali, né? Aí a gente foi numa chama mala e a gente foi no balcão pra perguntar a questão da mala. E o Pedro tava bolado porque ele tava doido pra gente ir embora logo. Porque ele não tava aguentando mais ficar lá. Aí a gente chegou no balcão. O nosso voo era oito da noite. Nosso voo era oito da noite. Então, a gente foi num balcão pra perguntar a coisa da mala. E a gente falou com a moça, assim, a Mari, eu lembro do Pedro da Mala, falando. Ó, o nosso voo é tal hora e tudo. E esse aqui é a mulher. Não, pera. Seu voo é agora, duas horas da tarde. Isso, tipo assim. Então, se a gente não tivesse ido perguntar da mala, acabou que a gente ia ficar... Você perdi outro voo. Ia ficar... É uma confusão. Era uma loucura. Foi uma loucura. Aí, no final das contas, tipo assim, a gente descobriu a questão da mala. A mala chegou lá de boa e a gente também foi pra Miami. De Miami a gente foi pra Califórnia no outro dia ainda. Então, tipo assim, no final das contas, foram dois dias... Foram, tipo, praticamente dois dias só de viagem. Vocês acabaram de ver os cortes do Enaldo Cast com o Matheus Paim. Gente, sério, esse cara é um irmão pra mim e, sem sombra de dúvidas, é um dos podcasts que vocês mais me pediram. Então, ó, se vocês aí não viram o Enaldo Cast completo com o Matheus Paim, clica aqui na descrição pra você assistir completo. Que foi um bate-papo super legal, super da hora. Não esqueçam de deixar o like também nesse corte muito da hora que você assistiu, que é muito importante pro canal continuar crescendo. E se inscreva no canal também, se você não for inscrito, pra você não perder os próximos convidados. Por falar em convidado, gente, deixa aqui nos comentários também quem mais vocês querem que venham aqui pra bater esse papo com a gente. Demorou? E agora é isso, gente. Veja o próximo vídeo que sai no canal amanhã. Tchau!